Sessão tortura número 2 aqui nessa loja, nada difícil de gravar aqui a Bololô. Agora a gente vai falar desse bolo maravilhoso que é o bolo brigadeiro. Gente, olha só a cara disso, ele é todo recheado por dentro, sem contar que o visual é maravilhoso. Então, tanto para um evento mais especial, como um aniversário, é um bolo super indicado aqui da Bololô. Fora os bolos confeitados, os bolos também tradicionais, tem também os mini bolos e os cupcakes, que são sem comentários. Olha só, a gente separou alguns. Esse aqui é o bolo brigadeiro, o mini bolo brigadeiro, que acompanha o bolo grande brigadeiro que a gente estava falando. É o mesmo estilo, aí depois tem leite ninho, o trufa, tem o patricinha, que ele é meio brigadeiro e meio leite ninho, que também é sensacional. Fora os mini bolos, tem também os cupcakes, que tem de Nutella, tem de leite ninho, tem de trufa, brigadeiro. São vários sabores para você vir e ficar maluco também, assim como todo mundo. A Bololô fica aqui na Avenida Dona Lídia, número 704, o telefone é 3421-4216. Ligue a gente o seu pedido, ou então mande uma mensagem para o Otis, o telefone está aqui na tela, eles entregam onde você estiver. E lembrando que as terças-feiras eles não cobram taxa de entrega, então é uma oportunidade, show de bola para você aproveitar. Tudo isso é Bololô! Legenda Adriana Zanotto